Produtividade é a capacidade de fazer mais em menos tempo sem perder a qualidade. É a capacidade de fazer mais em menos tempo sem perder a qualidade. Então, quando a gente fala de produtividade, é disso que a gente está falando, tá? Tenha sempre isso em mente. Produzir mais em menos tempo, mas sem perder a qualidade, tá? Legenda Adriana Zanotto